Música Acelerando veloz, maquinado ela me viu Piloto de fuga que corta as ruas, tirei de giras em mim Ela avistou o futebol e o barulho ouviu Chamei no graveto, bateu e o vestido dela subiu Olhei, parei, pisquei e ela se aproximou Com as ideias bem loucas já me chamando de amor Pisa no break, peraí, não é bem assim que a banda toca No passado cê virou as costas, pois é o mundo da volta É que o tempo passou, tu notou a mudança e diz que eu sou seu sonho O lembra é passar o serop e pá no alto, não tem dono Não critica meu jeito de ser, se não sabe entender minha forma de viver Eu sou pilantra, nem sou campo agente, eu só proporciono prazer Mulher, se a adrenalina que tu quer aqui tá tendo Filão de nave tá rasgando, cortando o vento Nós proporciona e nunca torna, então pode escolher Costa em costa, vem pra gutição, tirar o lazer Mulher, se a adrenalina que tu quer aqui tá tendo Filão de nave tá rasgando, cortando o vento Nós proporciona e nunca torna, então pode escolher Se gosta, encosta, vem pra gutição, tirar o lazer Pra gutição, tirar o lazer Acelerando veloz, maquinado ela me viu Piloto de fuga que corta as uas, tirei de giras em meio Ela avistou o voo e o barulho ouviu Chamei no graveto, bateu e o vestido dela subiu Olhei, parei, pisquei e ela se aproximou Com as ideias bem louca já me chamando de amor Pisa no break, peraí, não é bem assim que a banda toca No passado cê virava as costas, pois é o mundo da volta É que o tempo passou, tu notou a mudança e diz que eu sou seu sonho O lembra é passar o serão, pipa no alto, não tem dono Não critica meu jeito de ser, se não sabe entender minha forma de viver Eu sou pilota, nem sou capa, gente, eu sou o broco, seu ano prazer Mulher, se a adrenalina que tu quer, aqui tá tendo Filão de nave tá rasgando, cortando o vento Nós proporciona e nunca torna, então pode escolher Se gosta, encosta, vem pra curtição, tirar o lazer Mulher, se a adrenalina que tu quer, aqui tá tendo Filão de nave tá rasgando, cortando o vento Nós proporciona e nunca torna, então pode escolher Se gosta, encosta, vem pra curtição, tirar o lazer 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 Pra curtição, tirar o lazer